Lua Negra Ronda a tropa que pasteja a noite inteira com sono E uma coruja gorenta despiadiu-se na mão E uma coruja gorenta despiadiu-se na mão Quase cedo, mais adiante, querendo clarear o dia Abre a porteira e se larga com a tropa toda em porfia Na estrada vai o corpo dessa tropa de boi pampa Dispara um roxo dos outros Corrido a ponta de guampa Se foram quase três léguas que o corredor se esparrama Arame bueno de um lado, de outro nem tinha strama Foi quando apertou-se a tropa, o cafão e o calito E se ouviu um bufino, a cachorrada e uns gritos E se ouviu um bufino, a cachorrada e uns gritos Quase uns quinze desses pampas se largaram no lançante E o negro meteu um galope que pra baixo Deus garante Do outro lado dessa tropa só se avistava o chapéu Apontando o cabo pro céu Lua negra, céu escuro Vem pra pro lado das gotas E o negro ali bem firme Firma o estribo com a bota Ronda a tropa que pasteja a noite inteira com sono E uma coruja gorenta lhe espiadeu um sinamor 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 Era um galope por conta das quatro patas do morro Por causa de arme ruim quase se faz desaforo Foi quando deu numa sanga e a boiada deu de conta Que não ia dar cruzada com o negro fazendo a ponta Foi quando o negro firmou a reta e meteu a esfora Senão os quinze da tropa pro mato já iam embora Depois encordoaram o lindo no corpo da tropa inteira No corredor dos Macedo sem arame e sem porteira Ainda bem que acabado o negro sabe o que faz São vinte anos de tropa, catorze de capataz Chegando em casa me disse se não andasse bem montado E não fosse os meus conselhos de certo pelo dia gado Chegando em casa me disse se não andasse bem montado E não fosse os meus conselhos de certo pelo dia gado Pois quem anda de acabado sabe o que a vida ensina Quem bota um laço nos peito sabe onde o laço termina Também aprende que o campo dos outros é sempre lindeiro E que sem cusco e cavalo não existe homem canteiro Também aprende que o campo dos outros é sempre lindeiro E que sem cusco e cavalo não existe homem canteiro Lua negra, céu estúdio, venta pro lado das gotas E o negro ali bem firme firma o estribo com a bota Ronda a tropa que pasteja a noite inteira com sono E uma coruja gorenta lhe espia de um sinalongo E uma coruja gorenta lhe espia de um sinalongo E uma coruja gorenta lhe espia de um sinalongo Obrigado